Confronto aos ligeiros de manifestantes com a polícia marcaram o protesto contra o presidente eleito Donald Trump em Washington na véspera da tomada de posse. Milhares de opositores ao próximo homem forte dos Estados Unidos saíram às ruas da capital para gritar alto que não apoiam o 45º presidente norte-americano. Enquanto isso, muito perto, Trump participava num jantar com apoiantes da sua causa para celebrar a investidura. Nova Iorque foi também palco de um protesto anti-Trump numa iniciativa em que atores e políticos convocaram uma campanha de 100 dias da resistência pacífica. Michael Moore foi um dos organizadores da iniciativa. Um pouco de dor, um pouco de desconforto, mas muito trabalho da nossa parte. Vai parar este homem e ele não vai durar os quatro anos. Alec Baldwin, Robert De Niro, Julianne Moore ou Cher foram alguns dos artistas que se juntaram a políticos e dirigentes sindicais para exigir unidade diante dos perigos que acreditam que Trump representa. Get busy!